Olá, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Marcos Costa, da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Campina Grande, no estado da Paraíba. Estou passando aqui para te convidar, você que é pastor, você que é líder, você que faz parte da comunidade evangélica, e também você que deseja participar conosco, que não faz parte da comunidade evangélica, mas quer ser edificado, quer conhecer a Palavra do Senhor, eu te convido a, no dia 8 a 13 de fevereiro, estarmos juntos ali no Parque do Povo. O encontro tem um propósito de edificação da Igreja, um propósito apologético, de defesa da nossa fé e também de edificação da Igreja. Então, se prepare no próximo mês de fevereiro para estarmos juntos ali e sermos edificados pela Palavra de Deus e o nome do Senhor glorificado através da sua Palavra. Que Deus abençoe, um grande abraço.